Olá, gente! Bom dia! Acabei de acordar e resolvi gravar um vlog pra vocês do meu dia de hoje. Hoje é domingo, dia 16, eu acho, de janeiro. Se não for, eu vou deixar a data aqui embaixo. Eu ainda tô muito ruim, tô bem ruim mesmo. Não como eu tava na semana passada. O que aconteceu? Tive covid e aí, nessa emenda aí de covid, no finalzinho, veio minha menstruação e aí minha imunidade caiu. Ah, é uma coisa horrorosa. A imunidade caiu e aí minha sinusite atacou, atacou feio. Eu falei, olha, foi triste, eu fiquei com dor de cabeça aí por uns dois, três dias. É algo que eu vou contar mais no vídeo de diário de intercâmbio, né, que vai sair aí o segundo episódio. Mas hoje eu tô melhor. Só a minha voz tá meio estranha. Mas eu quero gravar esse vlog pra vocês. Não sei se vocês gostam de vlog dia a dia. Hoje eu tenho um monte de coisa pra fazer. Ontem, como eu tava muito mal, eu dormi sem colocar a capa do edredom e a coxa da cama. Então eu vou fazer isso agora, tá? Então vamos lá. Bora fazer isso. Então, gente, essa é a minha cama. Vou arrumar aqui rapidinho, tirar esses papel de nariz. Não é muito importante... Tomar uma água, né? Hidratar. Tirar esses papéis de nariz, descer. Minha toalha ficou aqui, lavei o cabelo e dormir com ele molhado. Eu já faço isso, gente. Não adianta. Então, ó, o que que acontece aqui na Europa? Que é o colchão, certo? Normalmente eles têm esse protetor, assim, de colchão. Você compra na Ikea, tudo é na Ikea. O europeu é viciado na Ikea, que é uma lana de imóveis, tem cílios domésticos, que nem a Tokstok. Então, né, eu deixo esse protetor de colchão. E aí eu coloco lençol de elástico, né? Eu preciso ver qual que é o tamanho desse colchão, porque eu não tenho ideia, gente. Eu quero comprar outro fronhas, fronha rola em sol, e eu não sei o tamanho do colchão. E aí essa aqui que eu comprei, ela tava na promoção. Só que é muito grande pro meu colchão. Ó, paciência, né, minha jovem? Colocar aqui. Feito. Meu travesseiro. E agora a capa do meu edredom, gente. Ai, Jesus. Outra coisa que eu quero comprar, nova também. Um edredom, um edredom melhor, que esse já veio aqui. Mas eu quero um melhor, porque esse é de solteiro, eu quero um de casal. Então, um edredomzinho melhor e mais quente. E aí esse aqui ficaria pra visita, né, no caso. Eu acho que alguém vai vir pra me visitar. Não é possível, né, gente? Então, aqui é a norma super normal. Você colocar a capa no edredom, porque aí você só tira a capa pra lavar, né? Então, você tem que colocar a capa. Vamos lá. Ai, eu odeio colocar a capa de edredom, gente. Nos Estados Unidos era a mesma coisa. Tinha que colocar a capa no edredom. Que, ó, o que eu faço? Eu tento encontrar a pontinha aqui do outro lado. E aí tem a pontinha desse lado, né? Vamos atrás. Pontinha com pontinha. E aí eu chacoalho. Pro edredom entrar. Aí pronto, ó. Que nem essa pontinha com pontinha. Agora a gente vai atrás das outras pontinhas. Tenho esse serviço. Pois é, eu só tenho um travesseiro. Também quero outro travesseiro. Não é justa, vida. Bom, agora eu vou descer aqui os meus papéis de nariz. Né? Isso aqui. Vou deixar aqui, que eu gosto de dormir com isso. Fica bem escurinho. Bem gostoso. E descer esse papel de nariz. Minha garrafa d'água. Esse... Coisa de chá. Bora que vamos! Bom, gente. Comi a banana rapidão, porque já são 10h17. E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou escovar meus dentes. Eu preciso no mercado comprar algumas coisas. E aí vocês vêm comigo. Então eu vou no mercado super rápido comprar essas coisas. E aí pra eu voltar e fazer as minhas marmitas da semana. Porque amanhã é segunda-feira. E eu volto a trabalhar de escritório. Então eu preciso fazer minhas marmitas, entendeu? Pra eu comer direito. Então agora eu vou lavar o rosto, escovar os dentes, né? Fazer todas essas coisas. E aí eu vou levar vocês comigo pro supermercado. Bom, gente. Todos os produtos que eu tenho aqui, eu trouxe dos Estados Unidos. Porque lá é muito mais barato. Você tem mais acesso à diversidade, né? De produtos, a variedade. Então, tudo que eu vou usar aqui agora, eu trouxe dos Estados Unidos, né? Nem eu vou lavar meu rosto com esse gelzinho da Pacífica. Na real eu tinha o sabonete líquido de lavar o rosto e tal. Mas só que acabou. E aí eu tô fazendo esse aqui, né? Como o meu sabonete. Mas é tipo um negócio de limpar o rosto. E aí você meio que limpa. É que eu passo. Eu passo esse... Então aí eu uso esse gel hialurônico que vem com colágeno. É tipo um sérum. E aí eu uso ele logo depois que eu limpo a pele. E por último eu venho com esse protetor solar aí da Sambam. Que é fator 50. E aí eu uso ele. Então vamos lá. Bora que vamos. Tchau. 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 Bom, meu cabelo tá meio doido. Porque eu dormi com ele molhado. Então eu vou dar uma penteada. Normalmente eu não faço isso não. Então eu vou dar uma leve penteada. Pra colocar a touca já que eu vou sair, né? Então eu vou dar uma penteadinha. E vou me trocar, galera. Porque, né? É necessário. Me trocar pra ir na rua. Porque eu tô de pijama aqui do Harry Potter. Bom, gente. Estou assim. Adidas. Calça jeans. Jaqueta. Essa jaqueta eu tenho ela desde 2018. Que eu comprei na Plymark. Foi 38 dólares. Uma coisa assim. Tem um vídeo aí da Plymark. Que eu acho que eu falo sobre ela. E eu amo essa jaqueta, gente. Ela, assim, é perfeita pro inverno. Perfeita. E aí eu uso muito ela aqui. Então agora partiu. Vou pegar a sacola. Que eu deixo todas as minhas sacolas aqui, ó. Tem aqui a sacola que eu vou levar. Ah, o que mais? Fiz uma lista das coisas que a gente vai precisar comprar. Então eu já vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. Notas. Aqui, ó. Feijão, salada, tomate e banana. Isso que eu preciso. Tudo que eu preciso. Então bora no mercado. Olha, gente, eu confesso que eu tô com vergonha de gravar no mercado. Porque é um mercado que eu vou sempre. Então eu tô meio que com vergonha. Mas eu vou tentar, assim. Se eu parar de gravar do nada, é porque a vergonha bateu muito forte. E aí eu parei. Gente, aqui na Hungria é muito comum ter essas lojinhas, assim, ó. De chinês, tá vendo? Essa da esquina. É muito comum ter essas lojinhas aqui. E aí elas vendem tudo que você imaginar. Sabe aquelas lojinhas de um real antigas, né? Que não é mais nada por um real. Que tem no Brasil? É tipo isso. E tem de tudo. De tudo. E aí o mercado que eu vou é o Penny. Que eu acho ele bem barato, assim. E ele fica nessa próxima quadra aqui. Partinho de onde eu moro. Então compensa muito lá. Eu vou no Tesco, que é um pouco mais longe quando eu quero coisas diferenciadas. Fica nesse quarteirão aqui, ó. Tem várias lojinhas. É como se fosse um centro comercial. Aí tem perfumaria. Porque aqui eles têm meio que um conceito de perfumaria, que é o DM. Aí tem o Penny. Tem a Pepco. Tem a academia. Tem várias coisas. Tem várias coisas. Bom, gente. Minhas comprinhas deram R$2.500,00. Que eu vou deixar aqui na tela. Quanto que é em euros e quanto que é em reais. Você tem que sempre trazer uma sacolinha. Senão você tem que comprar a sacola. Então não compensa. Seguimos aí a vida. Indo pra casa agora. Porque eu vou fazer as minhas marmitas. Vou tomar um café da manhã. Porque eu só comi uma banana. E é sobre. Esses são os prédios. Eu acho os prédios aqui tão bonitinhos. Aqui do bairro. É super fofo. De volta ao prédio. Vou subir de elevador. Porque eu não sou obrigada. Ai, ele já tá aqui. Perfeito. Perfeito. Ai, ótimo. O problema é que o quarto andar não tá funcionando direito. Eu tenho que ficar cortando. Até ali. Ai, foi. Então vamos lá, minhas jovens. Cheguei em casa. Vou mostrar pra vocês umas coisas que eu comprei ontem. Na IKEA. Olha só o que eu comprei. Comprei essa vasilhinha aqui. É tipo um marinex. Porque dá pra ir no forno. Então é perfeita, ó. Tá vendo? Não sei se dá pra vocês verem. Ó, mas ela dá pra ir no forno. Fala aqui, ó. Tá pra ir no forno. Então eu comprei mais pra fazer coisas no forno. E comprei a tampa também, né, dela. Pra ela ter que lavar. Tampa não vai no forno, claro. Mas é ótimo. Porque você pode fazer, sei lá, algo nela, né. E aí você não precisa nem tirar. Você pode deixar nela mesmo. Então eu tenho que tirar isso aqui pra eu lavar. O que mais? Comprei umas velas. Porque eu amo vela. E essas são de baunilha. Ai, eu amo. Vem 30 velinhas. E eu comprei o negócio de colocar a vela. Só que ficou com a Malu. Porque a gente foi juntas. E agora vamos às compras do mercado, né. Eu não comprei alho. Porque tinha alho aqui, ó. Uma cabeça e meia de alho. E aí eu comprei salada. Então eu disse que a senhora não põe mais salada. Eu comprei logo dois. Pra quilos de saquinha de salada. Comprei legumes. Com gelados. Certo? E comprei pipoca. Eu amo pipoca. Não vou ver se eu faço uma sessão feminina no dia tarde. Porque eu não quero sair. Comprei feijão enlatado. Pois é, né, gente. Triste a vida do imigrante. Eu gosto desse feijão vermelho deles. Eu como desde os Estados Unidos. Eu gosto bastante. Porque é mais fácil. Porque é mais que eu comprei. Tomate. Banana. Porque só tinha uma aqui, né. Então vamos deixar elas aqui juntas. E mais uma pipoca. Foi dois mil pontos fora. E tem essa comprinha aí, né. Eu achei ok. Porque é só pra garantir aí a minha alimentação da semana. Não comprei pão. Porque eu comprei essa semana. Então ainda tem pão aqui. Eu vou ver se eu faço, inclusive, um agora. Porque eu comprei esse pão aqui. Que parece o pão francês. E ele é pequenininho, ó. E aí eu vou ver se eu faço só um. Né? Esse pão tem que durar aqui a semana inteira. Então vou fazer pão. Vamos lá. Colocar no forno. Esse pão é ótimo, gente. Ele é perfeito. Ele custa muito barato. 200 forins. E eu compro no pênis também. E aí ele é perfeito. Vou colocar aqui. Que ele já é pré-pênis. E só tem que aquecer. E é ótimo. Vou guardar ele aqui. Guardar as coisinhas, né. E vou deixar de fora. Só que eu vou usar. Pra, né. Pra fazer as minhas marmitas. Então, gente. Voltando. Troquei a bateria. Tô tomando vitamina C. Ó. Comprei essa vitamina C aqui. Porque, né. Esse melhora aqui a minha imunidade. Que tá... Negócio. Está feio pra mim. É. Igual que chupado também é feio. E é sobre, gente. Então, eu vou fazer agora. A ótima dica aqui, ó. Pra vocês. Que vão morar fora. Esse arroz aqui é perfeito. Que eu comprei. Comprei no pesco. Mas se chama Long Grain White Rice. Gente, esse arroz é igualzinho ao arroz do Brasil. Ele é muito bom. Muito, muito bom. Eu amei. E aí, eu vou fazer o quê? Meu cardápio da semana. Vai ser arroz, feijão e legumes. Vou ver qual desses dois eu vou fazer. E vou fazer duas marmitas com lentilha. Eu ainda tô chupando pra me nascer. Então, será. Duas marmitas com lentilha. E uma com feijão. Feijão. Essa é a minha geladeira. Então, ó. Eu vou pegar aqui. Eu tenho cebola. Ainda. Então, tem uma cebola. Eu comprei batata. Essa semana. E tem uma cenoura. Mas eu acho que eu não vou cortar cenoura, não. Ai, tem uma beterraba. Eu vou cortar. Vou cozinhar ela. Pra colocar na salada. Que eu gosto bastante de beterraba. Vou deixá-la aqui em cima. Pra eu lembrar. E isso aqui eu vou deixar aqui. Tem um restinho de cebola. Então, vamos cortar, né? Não pode desperdiçar. E é sobre. Gente, eu só quero adiantar pra vocês. Eu sou péssima na cozinha, tá? Eu não sou boa na cozinha. Não sei fazer as coisas direito. Então, tudo que vocês vão ver aqui. É que eu faço tudo do meu jeito, tá? Minha mão tá limpa. Acabei de lavar. Então, eu vou terminar de cortar aqui essa cebola. Pra me desperdiçar, né? Eu gosto de bastante tempero, cebola. E essa faca, eu preciso... Como é que fala? Amolar. Ela não tá uma faca muito boa, não. Mas como eu, Mariane, né? Não como carne. Então, meio que não ligo, né? Eu acho tão chique quem sabe cortar as coisas. Tipo, o Masterchef. Eu sou muito... Isso que vocês estão vendo, gente. Mas eu cresci fazendo o... Eu aprendi o básico com a minha mãe, né? Porque eu tive que aprender. Afinal, desde os meus 13 anos, eu já ficava sozinha em casa. Né? Antes de eu ir pra escola. Porque eu estudava tarde. Então, meio que tive que, né? Aprender a me virar. E aí, minha mãe me ensinou a fazer arroz. Em algumas comidas que eu gostava, né? Na época. Então, eu sei fazer bastante coisa. Vou cortar mais cebola. Eu normalmente guardo esses saquinhos. Eu dou um mol mais fácil. Que dá pra tirar. Pra eu poder guardar os saquinhos, né? Nossa, é importante guardar. Vamos lá, né? Galera. Cortar a cebola. Dar uma lavadinha. E vambora que vamos. Então, ficou bom, né, gente? Ficou bom. Bom, vou dar uma pausa aqui. Porque eu vou tomar meu café da manhã. Porque eu ainda não tomei. E aí, depois eu volto. E aí, depois eu vou tomar meu café da manhã. E aí, depois eu vou tomar meu café da manhã, né? Pra dar tudo pra pia. E eu vou continuar aqui minhas comidas. Dar uma lavada na minha mão. É importante. E aí, a gente vai voltar. As marmitas, né? São quase meio dia aqui. E tô me sentindo produtiva, né? Já fui no mercado. Vou cortar o alho. Então tá tudo certo. Então vamos voltar aqui, né, gente? Cortamos aqui a cebola. E aqui eu vou colocar meu alho. Pois é, gente. Eu faço meu miscarimplast. Então eu vou cortar aqui. Acho que eu vou cortar esses alhos todos. Porque eu vou usar no feijão, no arroz. Nos legumes. Tipo assim. Vou cortar tudo. Então, vamos lá. E aí eu não tenho espremedor de alho, gente. Tristeza. Tristeza é não ter espremedor de alho. Descasco na mão, corto na mão. E eu não vou comprar um espremedor de alho. Sendo que eu não pretendo ficar aqui muito tempo, sabe? Eu só compro coisas assim. Que eu realmente preciso. Que eu sei que eu vou ficar aqui. Que eu vou precisar nesse período que eu vou ficar aqui. Que eu preciso muito, sabe? Se é coisa que eu sei que dá pra eu me virar, né? Naquele período. Eu fico sem. Eu acho melhor ficar sem e me virar do jeito que dá, né? Aí a gente paga com o tempo, né? Que você passa pra fazer algo que você levaria, sei lá, dois minutos. Que é o caso aqui do alho. Mas tudo bem, né, gente? Fazer o quê? Paciência. Enfim. Já descasquei dois. Eu descasco todos eles primeiro. Que aí eu limpo e depois eu só tiro o lixo e fica só pra eu cortar. E eu descobri essa técnica, gente, no Masterchef. Tá vendo? Assistir Masterchef é importante pra mim, né? Porque você pega e dá uma amassadinha assim. E aí sai essa casquinha mais fácil. Tá vendo? Eu tô aprendendo Masterchef. Masterchef. Eu realmente sinto que isso é mais fácil, mas... Né? Tem gente que acha que não. Masterchef é cultura, gente. Eu amo. Não como metade das coisas que passa lá, mas... Tem umas dicas úteis, né? Então a gente segue as dicas que interessa pra gente. E aí vai se referindo a uma delasco. E aí vai se referindo a uma delasco. E aí vai se referindo a uma delasco. Bom, gente, cortei o alho, juntamos alho e cebola. Eu vou começar fazendo o arroz. Eu não lavo o arroz não, viu? E aí eu faço nessa panela aqui, que é um pouco maiorzinha, tipo, é a panela média. Então, bora lá. Vamos lá. Não, gente, ó, coloquei a cebola, o alho e o azeite pra dourar. Então, assim que estiver douradinho, eu coloco o arroz. Bom, gente, agora eu vou pro feijão, que é esse feijão vermelhinho aqui que eles usam. Esse feijão vermelhinho, e aí o que eu faço? Eu lavo aqui, né, vou lavar agora. E aí eu vou refogar também com alho, cebola, e aí eu coloco uma folha de louro. E tiro toda a água do feijão, né, que ele vem com uma água aqui dentro, que eu vou lavar aqui em cima e já mostro pra vocês. E aí, ó, tá vendo aquele meio que vem com essa água? Aí eu tiro toda essa água, que é uma água meio nojenta. Então, ó, tiro tudo. E aí Vamos lá. Já fiz o arroz, né? Tá aqui fazendo e o feijão. Feijão deixa ferver bastante, gente. Deixa ferver bastante pra pegar o gosto, né? Dos temperingos, né? Da cebola, do alho e da folha de louro. E aí agora eu vou lavar a louça, porque a panela que eu quero usar tá aqui, né? Que é pra fazer os legumes. E aí eu vou lavar aqui essas coisas. Isso aqui eu lavo também, porque vai pra reciclagem, tira essa embalagem, então vai pra reciclagem. E aí eu lavo todas essas coisas, mas primeiro eu vou guardar essa louça aqui, guardar essa louça e lavar essa louça. Música Feijão tá ali, ó, servendo. Já tem um tempo. E o arroz já tá aqui bonitinho, mas ainda falta um pouco. Então vamos deixar aí mais um pouco. E vou começar a fazer os legumes naquela panela que eu acabei de lavar, né? Bora lá. Então, gente, esses são os legumes que eu comprei. Aí vem, tipo, vários leguminhos. E ele é congelado, então é mais prático porque ele já vem cortado e congelado. Então dura bastante e é bem barato. O que eu faço? Eu abro. Nossa, abri daquele jeito. Eu abro ele. Coloco um azeite, né? Toda a minha base, base bem brasileira. Azeite. Coloco cebola. Essa cebola aqui tem que durar. Tem que durar pra lentilha, que eu ainda vou fazer. Um pouco de alho. Dou uma dourada. E aí, assim que der a dourada, eu coloco o pouco, coloco água e coloco meio caldo de legumes. Porque, né, tem muito sódio, então eu só coloco um meio. E aí eu compro esse caldo de legumes aqui. Parece um xingamento, mas fala que é caldo de legumes, né? E você vê pela imagem também. Tem aqui, ó, legumes. E eu tô pensando em fazer batata no forno pra eu comer agora. Será que eu faço? Acho que eu vou fazer. Porque eu como arroz... Tô pensando em comer arroz, feijão e leguminhos no forno e salada. Ai, eu acho que eu mereço. O que vocês acham? Acho que eu vou comer, hein? Vou fazer. Então, vou fazer os leguminhos no forno. Vou cortar, vou assar uma cenoura e as batatas. E é sobre, então eu tenho que cozinhar a batata. Gente, olha isso. Aqui é pra minhas marmitas, né? Cinco dias de marmita. Essa aqui vem muita coisa. Ó, vê o que que vem. Cenoura cortada. O que é isso? Vagem? Não sei. Vem milho. Brócolis e couve-flor. E vem pimentão também, cortadinho, ó. É perfeito. Isso aqui salva qualquer ser humano. Aí eu vou fazer aqui. Coloco uma água pra cozinhar. Eu coloco a água da chaleira, gente. Normalmente ela já tá mais quente. Então eu esquento a água da chaleira, ó. Tem um pouco aqui. E aí eu vou colocar o caldo de legumes. Aí eu coloco um pouquinho só de sal. Não coloco muito não. Porque como já vai o caldo de legumes. E ele já tem bastante sódio. Aí eu só misturo. E aí eu coloquei outro mix de legumes que eu tinha aí. Que tava acabando. Que tem ervilha. Aí eu coloquei. Ó, tá vendo? Tem ervilha. Tem ervilha e umas batatinhas pequenas. Vou deixar aqui. Forvendo vibes. Aí eu deixo tirar a água. E aí coloco na marmita. Olha, o feijão continua ali fervendo. E como o arroz já tá pronto. Eu acho que eu já vou começar a montar as marmitas. Não sei. Tô pensando. Que aí eu tenho que arrumar isso aqui. E colocar as minhas marmitas. Bom, Brasil. Temos o quê? Essas duas marmitas. Tenho mais essas duas. Essa aqui que tá com tofu. E eu vou desocupar. Dá uma lavada. E vou desocupar ela. Porque, né? Tem o tofu. Move ele pra cá. E ela moveu o tofu. E eu vou lavar isso aqui. O tofu vai de volta da geladeira. Então, o que eu vou fazer? Eu vou montar primeiro essas três marmitas. Né? Porque eu ainda preciso fazer a lentilha. Erro meu, gente. Eu não coloquei a lentilha de molho. Eu deveria. Mas não coloquei. Eu vou fazer elas sem tá de molho mesmo. E aí eu tenho mais dessas. Então, eu vou tirar aqui as tampas. E vou começar a montar. Eu normalmente coloco legumes. Arroz no meio. E o feijão no canto. Então, vamos lá. Tô tão feliz que eu achei esse arroz. Que ele é bom, ó. Ele fica bem soltinho. O cheio é perfeito. E aí Vamos lá. Vamos lá. Gente, a lentilha eu uso a mesma base, ó, alho, cebola. Aí eu, irresponsável, não coloquei a lentilha de molho, mas vou fazer do mesmo jeito. E eu, às vezes, eu coloco a folha de louro ou meia, meio caldo de legumes, fica bem gostoso. E ó, a lentilha. Coloquei uma folha de louro, menorzinha, sabe? Não tô fazendo muita. Então eu coloquei até aqui a folha de louro, água, sal a gosto, cebola e alho. Nossa, gente, eu tô fazendo muita comida ali, ó. Ó, cenouras, batatas. Aí, saladinha, né? Aí temos arroz e feijão. Arroz e feijão tão aqui. Tô cozinhando uma beterraba, mas não sei se eu vou comer agora. Acho que eu vou deixar pra noite. Porque o meu azeite acabou. Olha que tristeza. Acabou o azeite, então acho que essa beterraba, ela vai ficar pra mais tarde, vai ficar pra noite. E aí, a lentilha tá quase pronta. Eu acho que ela já tá pronta. E aí eu vou colocar ela aqui na marmita. A lentilha vem aqui, né? E em cima vai os legumes. E aí eu deixo as marmitas aqui esfriando, porque, né? Colocar na geladeira quente gasta muita energia. Colocar na geladeira. Então, essas são as marmitas. Estão prontinhas. Agora eu vou esperar esfriar. E aí, uma dessas, né? Eu sempre intercalo. Que nem essa vai sair de segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Dá uma intercalada, né? E aí eu levo um potinho desse aqui com salada todos os dias pra complementar a refeição. Técnica que eu aprendi com a Roche Family pra esquentar a casa durante o inverno. É o quê? Você deixar o forno aberto depois que você usa. Então, você deixa o forno aberto. Tá uma zoninha aqui, né? Preciso lavar essa louça. Mas vou almoçar primeiro, então... Tcharam! Aqui está meu almoço. Uma saladinha. Né? Só que tá sem tempero, porque o azeite acabou. Eu falei, ah, não vou temperar então. E aqui, batata, cenoura que queimou. E arroz e feijão. O que aconteceu, gente? A bateria acabou, mas eu tenho duas. E aí eu normalmente coloco pra carregar no banheiro. Porque tem uma tomada aqui, ó. Que ela é inútil. E aí eu deixo aqui carregando. Ó. Perfeito. Então, agora eu tenho que lavar a louça. A louça me espera. E preciso fechar as marmitas. Ups! Foi mal. E galera, eu esqueci que isso aqui tava aberto. Então, tenho que... Fechar as marmitas e lavar essa louça. A hora é de organizar as coisas. E lavar a louça chega pra todo mundo, gente. Vou aqui organizar, guardar essa pequena louça. E aí vou arrumar a sala, porque tá um caos. Aí, gente, deixa eu mostrar pra vocês como eu tento enganar meu corpo. Eu comprei esses chocolatinhos, porque ele vem um chocolatinho. Ele é bem pequenininho. Tá, ó. Vou colocar aqui na palma da minha mão. Olha só. Ele é bem pequenininho. E aí eu sempre como um depois do almoço pra saciar a minha vontade de doce. Gente, é sobre isso. E tá tudo bem. É você comer um chocolatinho, ó. Desse tamanho. Ficou bom, né, gente? Agora eu tenho que arrumar lá a sala. Porque a sala tá o caos. A situação que está esse ambiente. Só a mesa que tá mais organizada, né? Mas olha isso aqui. Eu vou arrumar tudo isso agora. Vou arrumar também a minha mochila, que amanhã eu vou voltar pro escritório. Então eu preciso dar uma organizada aqui, uma geralzona. Tirar esses papéis no meio. Essas notinhas eu fico guardando pra lançar na minha planilha. Enquanto eu não lanço, elas ficam bolando mesmo. E eu vou dar uma organizada nisso aqui. Que tá feio o negócio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 aqui, ó, ligo aqui meu notebook conecto aqui não é? e aí, desbloqueio e tá aqui o que eu tava assistindo, aqui eu assisti HBO com VPN eu vou deixar aqui no link, tá? um link na descrição com VPN que eu uso pra vocês verem mas ele é pago e aí, ó, tá aqui vou assistir se chama The Sex Life of College Girls ela tava certa The Sex Life of College Girls então, eu vou assistir vou comer com essa bolachinha aqui deles tem gosto de bolacha amanteigada, sabe? e aí eu vou comer e tomar meu chá e assistir a série, gente porque eu mereço I don't know if they're gonna be that many female spots female spot? you haven't even read all the submissions yet it's just a really competitive year you know, a bunch of we still have Christmas? yeah I missed out on the office life I gotta go, like I don't know if they're gonna be I don't know if they're gonna be I don't know if they're gonna be the most selective they're gonna be extensions and they給 you